A Minha Maior Felicidade A Minha Maior Felicidade A Minha Maior Felicidade É fake news, o chefe da polícia avisou, a ficha não caiu, pelo telefone o samba rolou. O mundo a se conectar, na velocidade de um simples buscar, os sonhos vividos na tela, são realidade em meu caminhar. No simples toque de um botão, a água da alma e do coração, pra combater o mal, lutando pela paz universal. O samba, o samba, eu o quanto a dor tem o dor de curar, traça a mensagem, pra que eu ouvi, vai subir. O samba, o samba, eu o quanto a dor tem o dor de curar, traça a mensagem, pra que eu ouvi, vai subir. O samba, o samba, eu o quanto a dor tem o dor de curar, traça a mensagem, pra que eu ouvi, vai subir. O samba, o samba, o samba, eu o quanto a dor tem o dor de curar, traça a mensagem, pra que eu ouvi, vai subir. O samba, o samba, eu o quanto a dor tem o dor de curar, traça a mensagem, pra que eu ouvi, vai subir. O samba, o samba, o samba, eu o quanto a dor tem o dor de curar, traça a mensagem, pra que eu ouvi, vai subir. O samba, o samba, o samba, eu o quanto a dor tem o dor de curar, traça a mensagem, pra que eu ouvi, vai subir. Vamos pôr. Vamos! Alô, alô, guri, tô na palma da mão, e a zona norte segue a resolução, o samba do meu toca e a polícia, lá vem o empenho da tecnologia. Alô, alô, guri, tô na palma da mão, e a zona norte segue a resolução, o samba do meu toca e a polícia, lá vem o empenho da tecnologia. Vira onda, Mestre Cajinhos! É os guris!